O Capela descobriu um lugar que até os cachorros entram na malhação. Boa, moleque! Boa, boa, moleque! Boa! Ah, Chulé! É aqui, ó! Aqui que é o parque de diversões pra cachorro. Hoje você vai se divertir, hein? Tudo bom, gente? Tudo bem? Oi! Olha aí, Chulé! Ih, que legal! E aí, tudo bom? Tudo bem? Beleza? Rodrigo Capela, tudo bem? Tudo bom, sou o Pedro. Ah, você que é o Pedro, você que é o dono disso aqui tudo? É a gente que tá coordenando o programa. Você que teve essa ideia, Pedro? Mais ou menos. Foi uma ideia em conjunto, né? A gente falou, por que não fazer um evento pra cachorro, onde os donos são permitidos entrarem, diferente do que já vem sendo feito aí, que é eventos pra dono onde cachorros conseguem entrar. Ah, é verdade, né? Porque hoje em dia todo mundo fala, ah, cara, eu vou num restaurante, mas meu cachorro pode ir. Aqui é diferente, né? Meu cachorro vem aqui, mas será que eu posso entrar? Exatamente. E eu posso entrar, não? Humanos também são permitidos. Tudo aqui é feito pros cachorros se divertirem. Tudo. É, é um parque de diversão pra cachorro. É a Disney da cachorra. É exatamente isso. É isso mesmo. Bom, então a gente acabou de entrar aqui e tem um espaço imenso aqui, cheio de brinquedo. Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é o espaço Agility. Agility. O que é Agility? Agility na verdade é uma modalidade de campeonato canino. E aí esse nome vem lá dos Estados Unidos e a gente colocou pra cá, porque a gente tem várias interações aqui que se parecem muito com o que tem no campeonato. Agility então é pra ver quem é mais ágil. Quem é mais rápido e ágil. Legal, acho que o Chulé e eu estamos por fora desse campeonato, mas mesmo assim a gente pode participar, né? Claro. O que você tem aqui que é mais legal que os cachorros mais gostam? Os cachorros tão pirando na piscina de bolinha que a gente tem hoje aqui. Eu acho que todo mundo não gosta de piscina de bolinha, né? É moda. Vem. Pula. Vem. 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 Aê, moleque. Vai lá, vai. Chulé. Chulé. Quer ver? Isso que é legal. Chulé, pega a bolinha. Pega. E agora? Qual que ele vai saber? Vem, Chulé. Corre. Comigo, Chulé. Comigo. Chulé. Agora sim. Agora sim. Vem, Chulé. Vem, Chulé. Vem, Chulé. Vem, Chulé. Vem, Chulé. Vem, Chulé. Cara, eles ficam doidos ali dentro, né? Sim, é. É loucura. É difícil achar qual a bolinha que foi com o seu jogador. Acho que ele ficou meio confuso com isso daí, não. E qual que é a outra parada que tem aqui mais legal? Depois a gente tem aqui... Acho que tudo é legal, né, Chulé. Sim. Tem pula-pula? Pula-pula. Porque muita gente não entende como que o cachorro consegue pular. E eles pulam? Eles demoram um pouco de tempo pra entender qual que a gente leva. É. O Chulé vai levar umas três semanas, mais ou menos. Vem cá. Vem aqui. Pula, Chulé. Pula. Pula. Isso aqui é mais legal pra mim do que pro Chulé, eu tenho certeza. Isso. Vem, Chulé. Uhul. Vem. Muito bem, Chulé. Pula comigo. Pula, Chulé. Pula. Muito bem, muito bem. Oi. Só o cachorro? Só o cachorro? pode. Deveria poder eu também. Uma boa, viu? Vem, Chulé. Vem, Chulé. Vem. Ah, se eu não posso, você também não pode. Não é assim, não. Eu queria brincar. Então vamos brincar em algum lugar que eu posso também, vai. Onde que eu posso brincar agora, Pedro? Agora a gente tem uma cabine de lançamento de bolinha. Então, ó, agora ele está livre pra brincar com as bolinhas. Quero deixar bem claro que pode acontecer dele não brincar com bolinha nenhuma. Por quê? Porque ele não gosta de bolinha? Não, ele gosta. Mas ele gosta de me envergonhar na frente das câmeras. Então vamos tentar. Como é que é? Pode soltar as bolinhas? Pode. Vai, solta. Chulé. Quero ver. Pega as bolinhas. Pega. Pega as bolinhas, Chulé. Pega. Pega. É, gente, daqui a pouco eu e o meu cachorro Chulé. É, gente, ele chama Chulé. Nós vamos suar numa aula de crossfit. Você não pode perder. Não saiba aí, não. Você vai ver uma aula muito curiosa, onde eu e meu melhor amigo, o meu cãozinho Chulé, nós encaramos uma aula de crossfit. Olha só. Oi, será que eu posso atrapalhar um pouco vocês? Pode. Tudo bom? Tudo bem? Como que é seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, você é fotógrafa de cachorros também? É isso? E esse aqui, quem que é esse modelo? Essa é a Cacau. Ah, é uma modelo? Oi, Cacau, tudo bom? E você, a? Tudo bom? Veridiana. Oi, Veridiana, tudo bom? Oi, Cacau. Dá um beijo aí, me cumprimenta. Como é que é? Ela já tirou várias fotos hoje? Ela tá de modelo aqui. É? E ela fica ela fica quietinha, né, cara? Olha, quietinha mais ou menos. Deixa eu ver. Ah, e aí a pessoa já vê na hora? Já, já leva a foto. Que legal. Ah, olha aqui, olha a sua amiga modelo. Hein? Chulé, senta aí. Senta aí. Senta. Isso. Prefere, ó. Combina com você, ó. Ah, ficou bonitinho. Você pode tirar junto com ele. Pode? Pode. Beleza, eu quero, então. Fica aí. Quietinho, fica. Fica. Que legal. E aí sai a foto na hora. Gostou? Eu gostei. O chulé, ele não tá... Ele não tá com a cara muito animada, né? Você viu? Eu tô bem mais animado que o chulé. Aqui é a prainha, então? Aqui é a prainha dos cachorros. Cara, tem areia de verdade. Como é que faz aqui? Solta ele e deixa na mão de Deus. Assim aqui, assim como no Adinite lá, sem guia, o cachorro pode se divertir à vontade, nadar, fazer a bagunça que foi. Tá bom. Depois tem lugar pra dar banho? Sim, a gente até... Tem mesmo? Precisa que eles tomem banho. A gente sai daqui da praia. Direto pro banho. Sai direto ali pro truque de banho que a gente tem. Vamos ver se você gosta de praia. Bora, vai. Ele gostou mesmo. Bom, e agora, saindo da praia, tem que tomar banho, é isso? Todo cachorro que sai dali tem que tomar esse banho. Todo cachorro que sai da prainha ali tem que tomar um banho. É mesmo? E já tá tudo incluído no negócio? Sim. Que irado, hein? Vambora. Bom, enquanto o Chulé toma banho, ainda tem mais coisa pra conhecer, né? Aqui tem uma ONG, é isso? Tem uma ONG, chama Clube dos Viralatas. E como é que funciona a ONG? Eu tô vendo que tá um monte de cachorrinho ali. Eu já fiquei sabendo que tem cachorrinho vítimas de maus tratos que vocês salvam. Como é que é isso? Então, hoje nós estamos com 578 animais lá na ONG. Calma aí, fala de novo. 578 animais. 578 animais. Como é que você... Desculpa, não deixa a Cláudia ouvir isso aqui, não. Essa mulher é maluca. Como é que você tem tanto cachorro assim, gente? Eu acho que abrigo não é lugar pra cachorro, como asilo não é pra idoso nem orfanato pra criança. Então nós vermifugamos, vacinamos, castramos e trazemos eles pra doação. Então quem tá assistindo a gente, quiser adotar um animal, como é que faz? Então, ele precisa ser maior de 21 anos, 5RG, um comprovante de residência e vir pra cá. É só escolher seu amiguinho que já sai totalmente vacinado, vermifugado, castrado e custo zero. Que legal, parabéns. Então, ó, você tá assistindo a gente, quer brincar com o seu animalzinho. E você não tem um animalzinho, vem pra cá, que aqui a gente dá jeito, tá delíssimo, né? Com certeza. Olha aí, tá pronto? Cheiroso? Cheirosinho. Aí, chulé. Deixa eu ver, deixa eu ver se tá cheiroso. Deixa eu ver se tá cheiroso. Caraca, ele tá cheirando, tá cheirando talco, velho. Pô, ficou muito cheiroso mesmo. É, chulé, mas a vida não é molesa, não. Agora que você já se divertiu bastante no parque de diversões canino, hoje você vai malhar, você vai fazer crossfit. E você de casa, sabe o que é crossfit? Não? Dá uma olhada nesses vídeos aí. Oi, tudo bom? Você que é a Tânia? Oi, eu mesmo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, eu sou o Capela. Deixa eles, estão se cumprimentando. Ah, sim. É aqui que faz crossfit com os cachorros? Isso, aqui que a gente fez um evento que teve crossfit com os cachorros. Ah, mas como é que os cachorros? A gente viu que crossfit é uma modalidade pesada de exercício. Como é que os cachorros fazem isso? É, não, a gente fez um evento que teve algumas atividades de baixa intensidade com a ideia de diversão, para que os cachorros pudessem fazer junto com os seus donos alguns exercícios simples, mas assim, objetivo de diversão. Ninguém para ficar cansado, para ficar assim que nem o chulé, não. Então não é para eles virem aqui para ficar aqueles cachorros malhados, não, né? Não, não. É divertir, é se divertir. Então a ideia sua foi unir os cachorrinhos com a galera que faz crossfit. Isso, exato, porque as pessoas já levam os seus animais muitas vezes para poder ficar junto deles. E não que ele vá participar ativamente das aulas, mas só de você ter a oportunidade de trazer o seu cachorro para que, enquanto você faz a aula, ele não está sozinho em casa, isso é muito legal. Eu quero só deixar bem claro que, Sabrina, se o chulé comer alguma coisa que ele não deve aqui, quem vai pagar vai ser você, que eu não quero me responsabilizar. Beleza? Fechado. Temos um compromisso assinado aqui, firmado. Eu não posso treinar com essa roupa, né? É, acho que seria bom se eu puder trocar. Tem algum lugar que eu precise trocar? E o chulé, ele precisa ter uma roupa especial? Acho que o chulé está preparado, está animado, está animado agora. Ele está animadíssimo. É, agora acho que não. Bom, estamos com o veterinário André, ele que avalia se os cachorros estão aptos para a prática de exercício ou não. E como é que a gente vai ver agora se ele está bem? Pede você, doutor, ver se você consegue. Chulé, vem cá. Caraca, chulé, você não levanta comigo, cara. Por que você faz isso? Ó, por exemplo, quando a gente fala de palpação torácica, você com a sua mão vai colocar a mão no chulé e vai palpar a região das costelas dele, tá? Ele deitou de novo, mas não tem problema. Ó, você pode ver aqui a silhuetinha de cintura que ele forma. Então a gente tem uma prevalência, né, da porção torácica frente à porção pélvica. Ah, então aqui é maior do que aqui embaixo. Sim, você precisa ter aquela... Aquela cinturinha. Exato. Ah, então quer dizer que os cachorros têm cinturinha. Também, esse é o ideal a olho nu. Tá, então quer dizer que o chulé está apto então hoje. Está apto, está ótimo. Não vai ter como escapar. Não, hoje não tem não. Então tá bom. O ideal é aquele chulé que está lá com você. Você está pronto? Vamos embora. Eu sei, chulé, eu sei que você deve estar muito ansioso, mas a gente precisa ouvir a explicação. Em silêncio. Senta aí, então. Fica aí. Senta aí. Ele não gosta de sentar. Então tá, vamos embora, então? Pronto. Já, vai. Corre, corre. Vem pra cá. Calma. Sobe, sobe. Vamos. Corre. Vai. Gente, pula aqui. Pula. Dois. Vem, chulé, precisa. Três. Boa. Boa, moleque. Boa, boa, moleque. Pareceu fácil, mas é difícil. Mas eu não entendi por quê, porque tem tanto cachorro que pratica esporte. Dá uma olhada aí. Boa, beleza. Boa. Boa, boa, moleque. Boa, boa. 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 Boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa. Eu me diverti hoje Deu um pouquinho de cãibra aqui Na minha perna, deu sim Mas estou muito feliz De saber que agora o chulé pode malhar comigo Tá bom? Obrigado, viu Tânia Obrigado Chulé, vamos embora Chulé, tchau Eu sei que você quer ficar, quer malhar mais Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem Aí só pegou um pouquinho meu ciático Mas o resto tá tudo tranquilo